Esse aqui é o teste que vai acabar de uma vez por todas com o mito do fluido que entra frio no bloco e sai quente ou do fluido que entra quente no radiador e sai frio. No vídeo de hoje nós vamos estar desmistificando de uma vez por todas essa dúvida comum dos usuários de watercooler e vou fazer os meus haters pirarem, porque eu sempre recomendei você fazer a montagem do watercooler com o fluido saindo do processador e indo direto para a placa de vídeo ou vice-versa, saindo da placa de vídeo e indo direto para o processador. Fala meu amigo, como você está? Tudo beleza? Brian na área e hoje eu estou trazendo mais um baita teste para vocês, tá? Então já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque esse vídeo aqui merece. Então, como vai funcionar o vídeo de hoje? Eu vou estar desmontando meu watercooler, como se isso fosse alguma novidade, né? E eu vou estar instalando três medidores de temperatura, igual a esse aqui, para conseguir monitorar a temperatura do fluido que está passando dentro do watercooler. Então, o primeiro termômetro, ele vai ser instalado antes do fluido entrar em qualquer componente do meu PC, tá? Ele vai ser instalado para medir a temperatura do fluido que está vindo ali dos radiadores e antes de entrar dentro do PC. O segundo termômetro, ele vai ser instalado depois do fluido já ter passado pelo processador e pelas memórias. E o último termômetro vai ser instalado depois do fluido já ter passado pelo processador, memórias e placas de vídeo. E dessa forma, a gente vai conseguir monitorar como que o fluido se comporta depois de ter passado por cada um desses componentes. E com esse teste, eu pretendo acabar de uma vez por todas com esse mito e esse miticismo que tem em cima dos fluidos de watercooler. Que eles chegam frios em um componente e saem quentes, ou que eles chegam quentes em algum componente e saem frios. Porque com esse teste aqui, eu vou mostrar para vocês que vocês podem acreditar no que eu estou falando e seguir as minhas dicas de olhos fechados. Porque quando o assunto é watercooler cusco, pode deixar que o pai entende do assunto. Bom, a parte do watercooler eu já expliquei como que vai funcionar a instalação dos termômetros. Então o teste que eu vou fazer para estressar esse PC é o teste do AIDA64 que eu já faço bastante aqui no canal. Porém, ao invés de 10 minutos, eu vou deixar 20 minutos para realmente esquentar as peças o máximo possível. Então eu vou estar rodando o estresse do AIDA64 com o teste do CPU, do FPU e da placa de vídeo ligados ao mesmo tempo. Porque dessa forma, eu vou estar estressando esse meu watercooler aqui até o limite, o máximo possível. E assim, eu vou até deixar um pouco mais evidente qual que vai ser as diferenças de temperatura depois do fluido estar passando por cada uma das etapas do watercooler. Então, eu também quero aproveitar o finalzinho desse vídeo aqui depois desse teste, não sai do vídeo para te dar algumas dicas bem importantes sobre montagem de watercooler que eu sei que você vai gostar. Então aqui, a gente já tem o teste rodando a 20 minutos. E como dá para ver, a diferença não é tanta. Antes do fluido entrar no PC, ele está a 30 graus. Depois de ele sair do processador e das memórias ele subiu para 31.5 E depois de passar também pela placa de vídeo ele acaba saindo a 34 graus. Então, em resumo, pessoal a diferença foi só de 4 graus depois do fluido ter passado pelo processador memórias e placa de vídeo. E se a gente for considerar a diferença de temperatura que o fluido chegou na placa de vídeo ela foi só de 1.5 graus maior do que a temperatura do fluido antes de entrar no processador. Então, é uma diferença de temperatura muito pequena praticamente até uma margem de erro dependendo do teste que a gente está fazendo. Então, esse teste comprova de uma vez por todas que não existe esse negócio de fluido que entra frio e sai quente nos blocos ou de fluido que entra quente nos radiadores e sai frio. A temperatura no sistema de watercooler a temperatura do fluido vai ser praticamente a mesma em todo o sistema. Só vai existir uma diferença maior na temperatura do fluido depois dele sair de um bloco se você estiver usando uma bomba subdimensionada para o seu projeto. Uma coisa que vale mencionar é que embora a diferença tenha sido minúscula só 1.5 graus a placa de vídeo vai sim ficar 1.5 graus mais quente porque ela está recebendo esse fluido mais quente. Essa é uma temperatura que a gente pode dizer até que é irrelevante. Porém, eu sempre recomendo que... é por esse motivo, aliás que eu sempre recomendo que você faça o fluido passar primeiro pelo processador ao invés da placa de vídeo porque o processador o processador sempre vai ter tendência em ficar mais quente do que a placa de vídeo mesmo que você tenha um processador com TDP baixo e uma placa de vídeo que consuma bastante o processador sempre vai ser mais quente. Então eu acho mais legal você reduzir 2 graus no processador que está ali na faixa dos 70 do que você reduzir 2 graus numa placa de vídeo que muitas vezes já vai estar rodando abaixo dos 50. Mas isso não é uma regra, tá? Até porque esses 2 graus não fazem nenhuma diferença na prática. Então se algum dia você vê alguém montando um watercooler custom e essa pessoa fez o fluido passar primeiro pela placa de vídeo ao invés do processador não seja aquele cara chato que vai lá e comenta que ele montou o watercooler da forma errada. Porque na prática além desses 2 graus nem fazerem diferença pode ser que a pessoa montou daquela forma porque assim fica mais bonito esteticamente e era a única forma de montar pra deixar o watercooler do jeito que ele queria. Pessoal então foi esse o teste de hoje e agora eu espero sinceramente que acabe de uma vez por todas essa conversa fiada de fluido que entra frio e sai quente ou que entra quente e sai frio. Porque isso é uma coisa que não tem nem cabimento e só fala isso aí quem não entende do assunto quem não entende nada de watercooler vamos ser sinceros né eu vou ficando por aqui e se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desse teste ou tiverem alguma outra sugestão de teste que vocês querem que eu faça é só comentar aqui embaixo tamo junto pessoal valeu fui Música Música